As desculpas que dão, ah, dá muito trabalho ter saúde. Olha, gente, dá muito mais trabalho ter doença, né? Quando a gente se dedica pra fazer 25 quilos, nossa, muito peso, muita dedicação, muito comprometimento em querer ter uma saúde realmente. É pra isso uma superdisposição, pra gente ter liberdade de poder fazer aquilo que a gente quer e não ficar limitada, não poder fazer um bordado porque dói a mão, não poder fazer alguma, né, descer uma escada porque não tem agilidade, né, porque os ossos estão fracos. Não, nós precisamos ter muita agilidade, a gente precisa ter muita energia pra fazer o que a gente quiser, daí a gente tem essa liberdade que é fantástica. E tem muita gente que diz que é muito caro cuidar da saúde. Eu diz, meu Deus, é muito mais caro cuidar da doença, né? Agora mesmo eu tive uma prima que passou por um câncer, e disse, meu Deus do céu, o que ela teve que fazer, o que ela teve que suportar, teve que ir ao hospital, que ela passou mal, que ela teve que abrir mão da sua vida pra cuidar só da doença dela. Meu Deus, não vale a pena, né? Então, assim, ó, tem muita coisa boa que a gente pode fazer pra nossa saúde que não é caro, tá certo?